Felipe Barsi disse que entrou no IPO da OceanPact baixou o preço até 3 e que está louco para se livrar desse abacaxi ainda falou mal que o dono da empresa quis se aproveitar e vender a empresa o choro é livre, é o que eu tenho para dizer o choro é livre, eu sou do tipo mais assim, eu tomo minhas decisões assumo risco, assumo as consequências, assumo a responsabilidade eu acho que é mais coisa de adulto mas, novamente, o choro é livre ele continua ali, já volto no Fábio qual a sua opinião sobre esse tipo de comentário de grandes investidores eu botando aspas aqui impacto no mercado, acho engraçado que falou mal mas baixou bastante o preço médio então, é exatamente o que eu falei aqui não acompanho o grande investimento do cara, até onde eu sei ele é o cara que pilha IRB eu acho que o silêncio fala por si só ele é o cara que está comprado numa empresa que baseia a produção em amianto novamente não sei o que dizer o que dizer além disso mas assim o choro, a ideia toda de ficar choramingando e botar nos outros a responsabilidade da sua decisão não é ridículo é coisa de moleque não acompanha o cara não sei quem é nem nada disso mas assim não assumir responsabilidade é coisa de moleque você tomou uma decisão a ideia de que o CEO da empresa vendeu no alto para comprar mais barato exige que o CEO da empresa soubesse que o preço ia derreter isso exige bola de cristal eu não sei e outra se o CEO da empresa tem essa bola de cristal ele deveria ter vendido e entrado vendido na operação abandonado ele deveria ter falado tudo o que ele ia fazer e ponto mas assim eu não acho se ele que é um grande investidor não sabia que o preço ia derreter ergo ele entrou comprando e baixou o preço médio como é que o CEO da empresa ia saber que o preço ia cair mais do que isso ah mas o CEO da empresa pode atuar para baixar o preço se você olhar todas as análises do canal e eu analiso essa empresa trimestre a trimestre desde o IPO foi feito exatamente na risca o que foi dito durante o IPO que seria feito eu vou tomar a grana eu vou investir em embarcação e eu vou ampliar a operação foi isso que foi falado e foi isso que foi feito então assim me soa como coisa de mal perdedor me soa como coisa de quem não aguenta a pressão de responsabilidade assumida eu entrei no IPO também vim baixando o preço médio está tudo aberto hoje meu preço se não me engano está em 3 meu preço médio está se não me engano em 3,63 eu estou zero preocupado com a operação e como eu disse na análise se não me engano se deixar baixar vai tomar raquetada eu vou entrar com mais caixa se for o caso zero preocupado com a operação o que eu vou me divertir é com se a galera cobrar é com a explicação que ele vai dar a hora que aquilo ali mostrar o que caso supondo que aconteça o que eu estou vendo médio e longo prazo porque daí vai ser difícil explicar a situação como um todo sentar o sarrafo no CEO baixar o preço médio não aguentar a pressão começar a chorar no banquinho sozinho e aí depois ver aquilo e aí qual vai ser qual vai ser a explicação eu acho estranho vocês veem aqui no canal eu não sou do tipo que fica tocando culpa em CEO e não sei o que se você se você não sabia que aquilo ia acontecer ficou abalado só foi ver depois que você comprou nos 3 reais eu reveria o negócio de grande investidor eu não sei quando é que foi a última compra dele 3 meses atrás até lá ele não tinha visto nada desse golpe todo desse plano maligno ah pô peraí eu não sei nem o que falar cara ele não sei que ele não sei ele não sei